Pés descalços Pés descalços Pelo Golgodal Pelo Golgodal O seu rosto já queimado Pelo sol foi castigado Os soldados lhe batiam e cuspiam em sua face Não podia reclamar, pois teria que chegar até o Golgotá E as pedras no caminho e o peso desta cruz E as mãos que eu empurrava, derrubava o meu Jesus E os soldados, sem piedade então Chicoteavam até Cristo levantar A coroa de espinhos E o sangue que corria O seu rosto desfigurado Ninguém o reconhecia Não podia reclamar Pois queria me salvar No Golgotá No Golgotá Grandes gravos furam suas mãos E seus pés também pregados O vinagre que ele bebeu E a lança que o perfurou Cristo deu um forte brado Tudo está consumado No Golgotá No Golgotá Então no terceiro dia Com poder ressuscitou Sua morte deu-me vida O inimigo derrotou O que posso fazer O que posso fazer Para agradecer Dou minha vida ao Seu dispor Dou minha vida ao Seu dispor Amém 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 Amém